Guilsepe Melchiori Sarto nasceu em Riese, na Diocese de Treviso, em 2 de junho de 1835, o segundo de dez filhos. Com a morte de seu pai, ele poderia ter aceitado seu emprego na prefeitura, tinha 17 anos mas sua mãe o ajudou a seguir a sua vocação, trabalhando com ela dia e noite para sobreviver. Um amor e uma firmeza que Guilsepe Sarto não deve ter esquecido. Gostava de estudar, gozava de excelente saúde, era bem-humorado e ao mesmo tempo tenaz e sua vida rica em obras de caridade. Foi capelão, pároco, diretor espiritual do seminário, depois bispo de Mântua, patriarca de Veneza e finalmente eleito Papa. Seu primeiro ato foi abolir o veto leigo, uma espécie de direito posto de lado por algumas monarquias europeias, com a Constituição Comissio Nobis. O catecismo que leva seu nome, adotado na Itália, com a estrutura particular de perguntas e respostas, é bem conhecido. Ele foi projetado especificamente para pessoas simples em uma sociedade em que a cultura ainda não havia permeado todas as camadas sociais. A preocupação de Pio X era justamente difundir tanto quanto possível a catequese entre os cristãos. Entre as características mais conhecidas de seu pontificado, a oposição ao modernismo e as leis anticristãs na França, o início da reforma do direito canônico, a reforma da cúria romana, o avanço da idade da primeira comunhão em torno. Dos sete anos, é, novamente na Itália, o relaxamento das restrições do non-espedite, de Pio IX, que é a proibição para os católicos italianos de participar da vida política. Ele também favoreceu a renovação da liturgia, o movimento bíblico, deu a primazia ao canto gregoriano. No centro, a participação na Eucaristia. Isto é para dar apenas algumas pinceladas dada a riqueza de intervenções do seu pontificado. Um papado, portanto, certamente muito ativo, variado, tanto que seu grande amigo e secretário de Estado durante seu pontificado, o cardeal Rafael Merri del Val, não surpreendentemente sublinhou que este enorme trabalho se deveu principalmente à sua iniciativa pessoal também destacando sua bondade que ninguém poderia questionar. No centro da sua vida e do seu magistério, a preocupação pastoral numa sociedade onde a crise da fé se fazia sentir cada vez mais. Restaurar, tudo em Cristo, uma intenção, selada pelo lema, escolhido para o seu pontificado, instaurar a teomínia, em Cristo, retirado da carta aos efésios. Queria viver pobre, nasceu pobre, viveu pobre, e certo de morrer muito pobre, deixou escrito em seu testamento. Foi o primeiro papa da história contemporânea a vir da classe camponesa, e sua formação foi exclusivamente pastoral. Não tinha compromisso com a cúria nem com a atividade diplomática da Santa Sé. Em 29 de maio de 1954, Pio XII canonizou esse papa santo. Oremos, ó Deus, que, para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, como lastes o papa, São Pio X de sabedoria, divina e coragem apostólica, fazei-nos alcançar o prêmio eterno, dóceis as suas instruções e seus exemplos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pio X. Rogai por nós.